Apita o árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, começa a CRB, gira, clareia, errado, Robertson agradeceu, olha o Robertson para fazer o primeiro, manda para fora, num erro da defesa do CRB, agradece o Robertson, autoriza o árbitro, é o Maurício na bola, o Vitor Souza veio meio torto para a bola, mas pegou, posto de bola, Ariel Cabral lá dentro da área para o Maurício, Vitor Souza com ele, pedido de pênalti dos jogadores do Cruzeiro, o árbitro mandou o jogo seguir, entendeu que foi uma jogada normal, para cima dele, Lucas Mendes vai levando, agora tem o Manuel, conseguiu cruzar, olha o Léo Gamalho, chega o primeiro aqui ele, Fábio, pega para Maurício, Thiago no comando do ataque, Maurício bate dali mesmo, bate fraco, Vitor Souza. Tá chegando aí o time do CRB, Lucas Mendes cruzou, Magno Cruz. Como responsável por esse setor de criação, não tinha criado tanto. Olha o Giovani, olha o Giovani, olha o Giovani! Gol! O Tó Cruzeiro! Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Giovani... Claudinei, atenção, Diego, travado na hora H pelo Manuel, o Diego Torres teve a chance, mas o Manuel... Busca Léo Gamalho, ele escora de cabeça, Magno Cruz, tenta limpar, olha a chance do Igor Fábio! Apita o árbitro, começa o segundo tempo, CRB perdendo para o Cruzeiro por 1 a 0... Choque de cabeça, sempre a preocupação, jogador do CRB... Preocupa aos companheiros em campo... Recomeça a partida no estádio Rei Pelé, em Maceió! Manuel tá na marcação, sai o cruzamento para a área, olha o Gamalho, olha o Gamalho, olha o Gamalho! Gol! Do Ibra do Nordeste! Maurício abre, atenção, o Cruzeiro chega com o perigo, olha o Ayrton, primeira participação dele, já bateu... Bola lá na direita, tá chegando o Raul Cáceres, Raul Cáceres faz o cruzamento, Thiago! Vitor Souza teve de se esticar, acabou se machucando no lance, fez uma importante defesa! O Vitor Souza foi acompanhando a bola foi... Bom passe para o Maurício, linha de fundo! Reginaldo tirou, olha só, pra... Por muito pouco, o Ayrton não marcou o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro... Olha o passe dentro da área para o Maurício, o Maurício chegou primeiro que o Vitor Souza, a bola explodiu no goleirão, explodiu no Maurício, que lance estranho! Parece que não, né? Cruzamento lá para a área, direto nos braços do Vitor Souza... No toque de cabeça dentro da área, sopra! Ayrton chutou e o Atos está dizendo, foi no peito!